Na manhã de hoje nós estamos aqui na Escola Raimundo Nogueira, localizada no bairro Coaçu, aqui na cidade de Pacajus. A ocasião se trata do primeiro fórum comunitário do selo Unicef que Pacajus tenta a adesão. E nós viemos acompanhar e mostrar tudo para vocês. Acompanhem. Nós estamos aqui com a Bianca Nogueira, ela que é a assessora da articuladora do selo Unicef e vai falar um pouco pra gente sobre o que é esse evento que está ocorrendo aqui na cidade de Pacajus na data de hoje. Bianca, para quem está nos acompanhando agora, o que de fato é o selo Unicef? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. O selo Unicef é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas que busca garantir todos os direitos das crianças e dos adolescentes. O foco do selo Unicef é esse, é botar no município, nos municípios que aderem ao selo as políticas públicas voltadas para criança e adolescente com prioridade. Bianca, agora falando para quem está nos acompanhando, né? Qual é a importância de Pacajus aderir a esse selo? É, Pacajus aderiu ao selo Unicef e participa. Já há várias edições, mas infelizmente Pacajus nunca ganhou esse selo. Porém, a gente está com muita confiança, com muito trabalho para que nessa edição a gente consiga ganhar o selo Unicef. Lembrando que a gente só vai ter esse resultado em 2024, no final da gestão do prefeito Bruno, certo? E nós estamos aqui no primeiro fórum comunitário do selo Unicef. O que é o primeiro fórum? É o primeiro evento que dá a largada, a abertura ao selo Unicef dentro do município. Nós, profissionais, com missão intersetorial, já participamos de diversas capacitações para que hoje, desde 2021 a gente vem participando dessas capacitações, para que hoje a gente consiga estar capacitado para tratar das políticas públicas para as crianças e adolescentes da nossa cidade. O prefeito Bruno já fez muito pelas nossas crianças e adolescentes, porém, quando ele aderir o selo, ele prometeu que vai fazer mais, que quer realmente realizar todos os direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, com a parceria da articuladora do selo, a Eveline, primeira dama do município, que está sempre de manjadas com a gente, ela não gosta muito de aparecer, mas ela sempre está assim pelos bastidores, apoiando a gente, tudo que a gente precisa, ela está junto e a gente está bastante confiante que em 2024 nós vamos ganhar o selo Unicef. Mas qual é a nossa meta? Não é ganhar o selo Unicef. Ganhar o selo Unicef é apenas um resultado desse trabalho que a gente vai fazer durante esses quatro anos de gestão em relação às nossas crianças e adolescentes. Quando a gente atender os direitos das crianças e adolescentes, que é o nosso objetivo, a gente vai ganhar o selo. Mas o nosso principal objetivo é atender a todos os direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade. Agora nós vamos conversar com a Ellen Caroline, vamos conversar também com o professor Moisés, eles que fazem parte do CONDICAP, que é uma representação que está aí na busca pelo selo Unicef. A gente vai conversar agora pela Ellen. Ellen, o que é o CONDICAP, para quem está nos acompanhando agora, o que é essa representação de vocês? Bom dia a todos. Eu me chamo Ellen, eu sou presidente do conselho. E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um órgão que é composto por todas as representações do município, que atuam diretamente na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então o CONDICAP hoje é composto por representações de todas as políticas, da saúde, educação, assistência social, cultura, e também dos representantes de associações, que atuam diretamente com esses direitos da criança e do adolescente, com ações voltadas para as crianças e adolescentes do município de Pacajus. Agora a gente vai falar aqui com o Moisés, professor Moisés, qual a importância do selo Unicef? Na verdade, bom dia a todos. Estamos aqui hoje envolvidos nesse programa, nesse projeto, que não é só do Conselho da Criança e do Adolescente, com o DICAP, mas também envolve várias secretarias, a população em geral. E hoje a importância do Unicef hoje para Pacajus, do selo Unicef, é o reconhecimento de um trabalho prestado para a criança, para o adolescente, na área social, na área familiar. Então a gente está nessa busca. Hoje é o primeiro fórum, e até 2024 a gente tem metas para ser cumpridas, metas para ser alcançadas, e vamos trabalhar voltado para o bem-estar da criança, do adolescente do nosso município. A gente sabe que hoje vivemos em uma situação social complicada, um pouco difícil, mas a gente está batalhando com políticas públicas envolvendo toda a classe social, tanto pública, privada, particular, as famílias em si, os conselhos, as secretarias, e vamos juntos buscar melhorias para a nossa criança, o nosso adolescente, aqui do nosso município. Então, São Moisés, se lá em 2024, realmente Pacajus aderir ao selo Unicef, será de fato uma grande conquista. É, na verdade, Pacajus nunca conquistou esse selo, né? Nunca conquistou. Sempre concorre, mas sempre é reprovado. E nós estamos trabalhando como conselho, né? Hoje, como vice-presidente do conselho do Conde Cap, da criança e do adolescente, a gente está buscando esse meio, né? A gente sabe que é difícil, é uma coisa complicada, mas falta de vontade não falta, né? Na verdade, o nosso esforço está sendo somado para a gente conseguir esse selo para o nosso município. E aí é um reconhecimento a nível nacional, né? Não só municipal, estadual, mas nacional. Vamos ficar conhecidos com a cidade do selo Unicef. É esse o nosso intuito, é esse o nosso trabalho para chegarmos lá em 2024 com esse resultado positivo. Então é isso, pessoal. Na manhã de hoje, nós viemos aqui na Escola Raimundo Nogueira, localizada no bairro Coaçu, aqui na cidade de Pacajus, acompanhar este primeiro fórum comunitário em busca do selo Unicef. Fica aí a nossa expectativa, a nossa torcida, para que Pacajus consiga pela primeira vez a adesão deste selo tão importante. Com imagens de Eugênio Oliveira, eu sou o Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro.